Oterinha vem a vir! Eu nunca tive nada com o João Neta Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história Quem ficava é sentada quando pegava na lança E no beijo que deu na rainha da França Agora todos pensam que eu fui eu que acreditei Mas eu não sou piromaniaco, eu juro que não sei Oterinha vem a vir! Sei que eu não tenho um parê Fazer! Eu nunca deixo pra nada Oterinha vem a vir! Sei que eu não tenho um parê Fazer! Eu nunca deixo pra nada Eu nunca tive nada com o João Neta Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que eu tava ouvindo vozes Que pra conseguir dormir sempre donava algumas doses Uma revista nacional E no último aquela menina Eu me pego a todo o justo Transforma-la em herói e lena Agora eu tô entregue A desempenha caixa Eles querem que eu confesse Mas eu nem sei o que Oterinha vem a vir! Sei que eu não tenho um parê Fazer! Eu nunca deixo pra nada Oterinha vem a vir! Sei que eu não tenho um parê Fazer! Eu nunca deixo pra nada Não botelos se pesquisas Não bote... Eu nunca vi peguejo Mas eu 먹는 coisas helped se Yapar! E eu nunca deixo pra nada 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 Eu nunca兩 fallait Ou nunca Be trade Eu nunca deixo pra nada Eu não matejo a nada Eu não tenho nem a vida Sei que eu não tenho o ar de mim Mas eu não matejo a nada Eu não matejo a nada Sei que eu não tenho o ar de mim Mas eu não matejo a nada Eu não sei o não, eu 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 Ontem eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não atento a nada Ontem eu nem avi, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atento a nada